Nós do PT fizemos muito pelos brasileiros. O meu mandato ajutou em lutas importantes, como por exemplo, a criação do Auxílio Gás. Eu quero agradecer aos Zaratini e a bancada do PT que tiveram a ideia de criar um Vale Gás. O Auxílio Gás está ajudando a fazer a comida uma conquista que está ajudando milhões de famílias no Brasil. Apoie quem trabalha por você. Faça a sua doação para a nossa campanha. Zaratini 1370